Música Fala meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem vindos ao canal Rural Fancauser, o seu canal agrícola E hoje estou aqui para fazer um vídeo simples e rápido, mas algo que já tinha que ter feito há muito tempo Tenho vários vídeos aí no meu canal mostrando, nós montando o nosso sistema de abastecimento de água aqui da propriedade Nós furamos um posto artesiano, tem dois vídeos mostrando sobre isso E tem um vídeo mostrando instalando a caixa d'água e instalando o sistema de alarme também Eu tenho o sistema de alarme caso baixe muito o nível da caixa d'água Para se acionar o sistema de alarme nós vamos ficar sem água Quando a minha caixa d'água é de 10 mil litros, quando ela está pela metade e ainda não se ligou a bomba para reabastecer ela Ela aciona esse alarme e eu tenho que vir ver o que aconteceu, por que não está indo água na caixa d'água E só que eu não fiz sistema de ladrão nessa caixa d'água caso a bomba comece bomba água e não se desligue Porque eu estou com uma chave boia automática Mas essas chaves boias são bem simples e elas vivem dando problema Então eu vou fazer um ladrão aqui com uma lata embaixo para fazer barulho E eu acredito que vai funcionar muito bem No final do vídeo vai ter o teste vendo se funciona ou não Então fica comigo até o final que eu vou montar esse sistema aqui Vou mostrar para vocês agora a chave boia Vamos lá, aqui tem o fio da chave boia da bomba É esse modelo de chave boia aí Então ela funciona basicamente assim Ela está quase se ligando essa daqui Quer ver? Quando a água vai subindo ela desliga Aí quando a água vai baixando Vê só? Já está vindo água Vamos desligar Eu regulei essa boia aqui Testando e vendo entre acerto e erro Quando ela sai 3 mil litros da caixa d'água Nossa bomba se liga e repõe essa água E aquela boia ali que é a da sirene ficou regulada Para caso baixe, gaste 5 mil litros da caixa E a bomba não se acionou para repor essa água Ela acionou o alarme É só regular pelo peso ali Deixa eu pegar ela e mostrar Olha que está difícil, que está fundo aqui Eu vou ligar o alarme agora Escuta Desliguei, vou ligar de novo Vou desligar porque a sirene fica pertinho da minha casa Minha mulher que está lá vai ficar doida Então, quando falta água se aciona esse alarme Funciona muito bem esse sistema Eu gostei muito Ele é barato para comprar Porque essas chave boia estão na faixa dos 40 reais hoje A sirene eu paguei um pouco caro Eu paguei 160 reais nela Uma loja que vende sistemas para aviário Eu achei uma sirene bem baratinha Por 50 reais Funciona também Essa minha sirene é mais potente Depois eu desço lá e mostro para vocês a sirene Vou pôr aí na sequência aqui Mostrando a sirene Que a sirene está com uma chave Para quando dá problema poder desligar Para ela parar de gritar É isso aí Deixa eu achar a marca dela Para vocês poderem procurar Caso queira De ponto É bem forte Essa sirene é bem forte Bem resistente Só que a cara também Tem sirenes menores Muito melhores E ela gira essa parte amarela Quando está acionada Vou deixar no card Para vocês serem direcionados Para aquele vídeo Eu instalando essa sirene É um vídeo que deu pouca visualização Porque mais é parte elétrica O pessoal não curte muito assistir Mas é um vídeo bem explicativo Ah e só lembrando Que eu também tenho vídeo Mostrando a instalação completa Desse gerador De luz elétrica Tocado ao trator Tem o vídeo dele Sendo instalado E funcionando Entra lá no meu canal E confere Eu tenho muito vídeo bacana Isso aí Voltamos aqui Vocês viram a sirene aí É um sisteminha bem simples Só que saiu caro Porque eu tive que comprar Quase 100 metros De fio PP Para vir de lá Daquele coberto Lá que tem instalação elétrica Até aqui na caixa d'água Porque eu tenho que vir Com o fio e voltar É fio duplo E o fio PP Hoje está um horror Então para mim Não fazer um ladrão Com sistema eletrônico Que custe muito dinheiro Eu vou montar esse sistema de lata Agora bora trabalhar aqui E mostrar esse sistema Funcionando para vocês Chega de enrolação Aqui desse lado de baixo Seria o lugar perfeito Para montar o ladrão Porque fica aberto Faz um barulhão do caramba Lá para baixo Mas eu não consigo Ir pelo lado de dentro Por a flanja aqui Porque a tampa da cisterna É lá do lado de cima É isso aqui Aqui vai ficar mais baixo Que a entrada de água Então é o que importa Eu vou procurar devagar Para não entrar sujeira Lá dentro da caixa Porque a caixa está cheia Eu não pretendo lavar ela Então eu estou procurando Bem devagar Para não sujar lá dentro Eu não vou mais usar furadeira Então vamos desmanchar ela Beleza Depois eu desmancho Colocar proteção aqui Vou usar um cano mais longo Colocar proteção aqui A CIDADE NO BRASIL Ok, está instalada a lata, vou fazer uns furos ainda com a furadeira aqui para não empossar a água em cima, né? Vamos ver se vai fazer barulho. Está aí o sistema do ladrão pronto, agora vamos erguer a boia ali dentro para a caixa encher até dar água no ladrão para nós fazer o teste. É o passo final, né? O teste, vamos lá. Vou tirar para fora aqui, para ver que fica ligado. Ela bomba 5 mil litros de água por hora, então vai demorar meia hora para encher. Enquanto isso eu vou finalizando os trabalhos aqui. Coloquei aqui a lata, eu queria pôr uma latinha de tinta, das 3 litros e meio, que elas são mais flexíveis e fazem mais barulho, mas eu não achei, tive que pôr uma lata de óleo mesmo, eu acredito que vai fazer barulho. Fiz uns furos aqui para não montar a água e não ficar criando mosquito. Coloquei aqui para segurar 3 palanquinhos de fibra de vidro, eu não quero que isso aqui apodreça e caia, se estivesse posto em madeira com o tempo eu ia ter que substituir. E como aqui é pura pedra, eu não ia conseguir fincar os palanquinhos no chão. E esses palanquinhos de fibra de vidro, eles vão se trançando pelo meio das pedras, eles são bons para isso. Aí aqui o cano, coloquei um cano de 25 e a saída aqui, uma saída de 20 ou uma manga de meia polegada e aí vai dar uma pressão essa água vindo de lá no 25 e reduzindo e com a queda acredito que vai dar força o suficiente para fazer barulho. Vamos ver, vamos testar agora. Vai demorar meia hora ainda a caixa entrar, mas para vocês vai ser um piscar de olhos. Então, bora para o teste. Voltamos, a caixa d'água já está cheia, está quase saindo água pelo ladrão. Começou. Ainda não deu pressão. Olha o barulhão. É isso aí mesmo que eu queria. Deu mais pressão do que eu pensei que ia dar, hein? Que isso. Olha isso. Me... Dá para ouvir lá no Zizinho. Caraca, ficou mais eficiente que a sirene. Que isso. Ficou muito top. Ficou muito louco. Sabia que ia dar tudo isso de pressão, não? Pensei que ia dar bem menos pressão. Nossa. Vou até descer lá embaixo rápido, lá nas casas, para vocês ouvirem o barulho de lá. Estou aqui embaixo, nas casas, dá para escutar o barulho lá em cima. Está ouvindo? Isso que eu estou num horário bem barulhando o dia. Olha. Escuta os passarinhos. Agora é o horário de meio dia, eles estão cantando para caramba. E se você chegou até aqui, é sinal que você gostou do meu vídeo. Então não esquece, deixa o like aqui embaixo. Se não for inscrito, já se inscreve no canal, porque como eu mostrei anteriormente, eu tenho muito vídeo. E todo sábado, às 20 horas e 4 minutos, eu tenho vídeo novo. Se você chegou agora no meu canal e gostou desse vídeo, você também vai gostar dos outros vídeos que eu produzi. Aqui embaixo está ficando dois vídeos. O meu último vídeo que saiu no canal e um vídeo que o YouTube está recomendando para você. Então clica em um deles e continue me assistindo. É isso aí, pessoal. Valeu e até sábado que vem.